Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Programas Sociais para vocês com mais um vídeo importante aqui, ok? Gente, seguinte, vamos falar aqui sobre o Renda Brasil. Tem uma informação importante lá que o senhor Paulo Guedes deixou e ele afirma o seguinte, que o Renda Brasil pagará um valor maior que o Bolsa Família, é isso mesmo, isso em reunião o próprio ministro disse, tá? Eu quero compartilhar esse vídeo com vocês e para isso eu quero que vocês deixem o seu like no vídeo, né? Aproveite para deixar o like, aquele joinha e faça aí sua inscrição dentro do próprio canal. Se inscreva, gente, não deixe de inscrever. E vamos agora para o vídeo que é muito importante. Bom, pessoal, o ministro Paulo Guedes afirma que o Renda Brasil pagará mais que o Bolsa Família, só que ele pensa também em algumas ferramentas para poder tirar esses trabalhadores informais que irão entrar também dentro do Renda Brasil, né? E para que eles não fiquem sempre dentro do Bolsa Família. Do Bolsa Família não, desculpe, do próprio Renda Brasil. Hoje nós temos o Bolsa Família que a pessoa entra e não sai, ele fica a vida toda ali dentro, tá? O governo, o que ele vai fazer agora, gente? Ele vai criar um programa, né? Ele cria o Renda Brasil, só que ele tenta tirar você do próprio programa, tá? Então ele vai te preparar para que você tenha um emprego, tenha algum tipo de ganho, né? Ele vai incentivar a pessoa porque lá na frente ele quer você fora do próprio programa Renda Brasil. O Renda Brasil, ele trará, ele será muito caro, o custo vai ser muito alto para o governo. Então ele pensa num projeto paralelo, aonde ele vai pegar essas pessoas que não têm um trabalho, que não têm uma renda, as pessoas que trabalham no farol, que vêm de bala na rua, são essas pessoas aí que o programa vai acolher e vai tentar aí trabalhar paralelamente aí, tentando dar um amparo maior, né? Um emprego, alguma coisa aí para que essas pessoas saiam do programa e tenham seu dinheiro, né? Digno, né? Seu salário mensal para manter suas famílias, ok? Esse é o programa Renda Brasil, tá? E a notícia boa é que o senhor Paulo Guedes, ele afirma aí que pagará maior que o Bolsa Família. O valor vai ser maior. Vamos ver, vamos aguardar, tá? Logo nós teremos aí as regras do Renda Brasil e eu estarei colocando aqui dentro do canal programas sociais para você que está inscrito e você também que não é inscrito no canal, tá? Aproveite aí, se inscreva e fique atento com os nossos vídeos, tá? Ok, gente? Estou indo embora. Era só essa notícia mesmo sobre o Renda Brasil. Obrigado a todos. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Opa, já estava esquecendo. Quero agradecer a todos. Quero que vocês compartilhem o vídeo aí em todas as redes sociais e se inscrevam aí. Deixem aquele like bem gostoso aí dentro do canal. Obrigado. E aí E aí